Chás para cólica menstrual. As ervas podem ajudar as mulheres em uma variedade de problemas associados ao ciclo menstrual, como dores, fluxo intenso, ciclo irregular, tensão, premenstrual, minopausa e também infecções vaginais. Veja algumas dicas de chás que podem sim aliviar o desconforto das cólicas menstruais. Chá de Calêndula. Calêndula tem na sua composição óleos essenciais, glicose dos amargos e flavonoides. A Calêndula é usada pelas suas propriedades anti-inflamatórias, antissépticas, desinfectantes, cicatrizantes, adstringentes, desintoxicantes e hemostáticas. Deixe ferver uma xícara de água. Em seguida coloque uma colher rasa de sobremesa de flores de calêndula. Deixe agir por 10 minutos e colhe. Tome 10 dias antes da menstruação. Chá de orégano. Orégano é fantástico, sendo inclusive um excelente tratamento caseiro para cólica menstrual. Possui ação diurética, sudorífera, eliminando as toxinas do organismo, podendo ser utilizado em casos de cólicas menstruais e dores de cabeça. Deixe ferver uma xícara de água. Em seguida coloque uma colher rasa de sobremesa orégano. Deixe agir por 10 minutos e coe. O chá de orégano pode ser tomado durante todo o mês. Chá de camomila. Camomila é calmante antiespasmódica. As infusões e tinturas aliviam as cólicas e o estresse. Deixe ferver uma xícara de água. Em seguida coloque um colher de sobremesa de flores de camomila. Deixe agir por 10 minutos e coe. O chá de camomila pode ser tomado durante todo o mês. Chá de vitex ou vitex parece umas bolinhas de pimenta. É um excelente regulador hormonal. Engira a tintura ou chá para regular os ciclos menstruais, aliviar os sintomas da TPM e da menopausa. Também é frequentemente usada para tratar a síndrome do ovário policístico. Deixe ferver uma xícara de água. Em seguida coloque uma colher rasa de sobremesa de vitex. Deixe agir por 10 minutos e coe. Tome 10 dias antes da menstruação. Chá de folha de frangoesa. A folha de frangoesa é tônica e adstringente. Tome a infusão para aliviar cólicas menstruais ou diminuir o fluxo intenso. Deixe ferver uma xícara de água. Em seguida coloque um colher de sobremesa de folhas de frangoesa. Deixe agir por 10 minutos e coe. Tome 10 dias antes da menstruação. Chá de verbena. Verbena é antiespasmódica. Tome a infusão ou tintura para aliviar dores de cabeça associadas ao ciclo menstrual, menopausa ou ppm, cansaço nervoso e menstruação escassa. Deixe ferver uma xícara de água. Em seguida coloque um colher de sobremesa de verbena. Deixe agir por 10 minutos e coe. Tome 10 dias antes da menstruação. Chá de gengibre. O gengibre para dor menstrual é uma boa solução, pois ele possui propriedades analgésicas e anti-inflamatorias que diminuem a dor, muito presente antes ou durante a menstruação. Deixe ferver uma xícara de água. Em seguida coloque um colher de sobremesa de gengibre ralado. Deixe agir por 10 minutos e coe. Tome uma xícara nos dias da menstruação. O chá de gengibre pode ser tomado também durante todo o mês. Outro chá excelente é o de gengibre, canela e anis. Como tomar os chás? O chá pode trazer muitos benefícios à nossa saúde, porém é bom sempre ter cautela na hora da quantidade. Para fazer os efeitos benéficos e não ter efeitos desagradáveis, o ideal é que se tome no máximo 2 xícaras ao dia. Então você pode escolher uns 2 tipos de chá da sua preferência e tomar sem medo. Você também pode fazer apenas um tipo de chá, misturando os tipos de ervas. Se você gostou desse vídeo dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.